Quem ganhar o sorteio agora vai receber 200 dólares em sua conta do csgo.net, é isso mesmo. Vou depositar, é claro, usando o cupom SORTE e vai pingar 200 doll na conta. 3, 2, 1, foi! Mata, dor de corno! O cara pode matar o amante e mata é o coitado do corno. Verdade, hein, matador de corno? Aí, clã, olha a fotinha que eu coloquei pro galego, coisa boa. Então vamos depositar aqui pra ele, clã, cupom SORTE, 40% de bônus, a gente precisa que entre mais ou menos 200 dólares. Então, 145, 44, 43, 142 e 86 vai virar 200 dólares, clã. Naquele jeitão, cupom SORTE, 40% de bônus. Vamos abrir uma caixinha Saulo pra ele aqui, ó, toma ali! Nossa, mas aí a Five Seven é foda, né? Vem pelo menos a Mac 10, vai! Puta que pariu, aí é abalo mesmo. Como eu vou pra cima de uma faquinha, mano? De 150 doll. Bora, bora, mano. Porra, o pior... Ai, o pior é que eu tirei dois Proveble Fair ruim antes ainda, hein? Nossa, tá beitando... 74, longe, longe, longe... Que isso? Beita e beita! Ele tá beitando muito. É, guys, sem nada ele não sai. Vou abrir uma caixa minha aqui. O que vier eu vou sacar pra ele. Tá lá! 230 fucking dólares! Chama, papi! Tu chama, chama! Deu bom demais! A gente tava com azar. A gente tava com azar generoso. Generoso. Mas, no final das contas, deu bom demais! Irmão, o que que tu quer, matador? Matador, tu quer o quê, meu lindo? Tu tem Falcon Lory, Motogloves Polygon, Bowie Slaughter, Bowie Lory, Free Hand. Tem aqui essas opções tudo. Bowie Tiger Tooth. A melhor skin para se vender. Tá, ele quer uma skin boa pra se vender. Ao meu ver, Bayonetta ou Bowie. Tem também a Handwrapped Slaughter, que é boa de vender. A Imperial Plague também é muito boa de vender. Mano, eu diria que essa Imperial Plague é safe pra vender. A Slaughter é safe pra vender. A Bowie é safe e a Bayonetta é safe, mano. A Bowie? Ele falou que quer a Bowie. A Bowie rende fácil também. Vamos pegar a Bowie pra ele. Peguei aqui. Que profite lindo, hein, clã? Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores de Ferenc. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insumo. Mano, ainda tem 20 dólar aqui. Dá pra ir em busca de alguma coisinha pra ele vender. Já que ele falou que quer vender, mano, tipo Kill Confirmed. Kill Confirmed é outra skin que vende, assim, ó. Piscou o olho, estalou o dedo, vendeu. Tá lá, tá lá, piscou o dedo. Não, piscou o olho, estalou o dedo, vendeu. Tá lá, ganhamos uma Kill Confirmed pra tu também, de prima. Toma ali. Nós esquipa três. Um, dois, três. E chapuleto aqui, assim, ó. É isso, meu querido. As contas tá tudo paga, viu? As contas tá tudo paga. É faca, é luva, é USP. Vamos, porra, eu sei muito. Chegou a faca, chegou a USP. Vamos aceitar aqui tudo. Tá valendo, a dele é uma Factory New 0.02. 1.185 reais. USP Kill Confirmed bem desgastada. Tá valendo 198 reais. Faixas Handwrap, ela é veterana. Mais 354 reais. Isso dá 1.737 reais em dólar. Estamos falando de 336 dólares retirados da conta do inscrito agora. Na conta do inscrito agora. Retirado do CS Gonete agora, na conta do inscrito. Vamos dar uma olhadinha na Bowie pra começar. Pra começar já legal. Acordar até dó de vender uma dessa, não dá não. Mas é igual o vendedor de carro, né? Vendedor de carro deve ter dó de vender uns carros, né? Tipo, o dono da loja entra uma Ferrari na loja dele. Tem dó de vender a Ferrari, mas tem que vender, né, velho? Negócio é negócio. Então, pode ter dó não, pode ter dó não. Coisa linda. Pelo menos uma semana ela vai ficar no teu inventário antes de tu vender. Aproveita, joga bastante CS com ela, porque, porra, vale a pena. Pra mim, é a USP mais bonita do CS. Mas, se fosse minha essa USP, eu arrancaria esses adesivos tudo. Deixava ela assim, tá ligado? E isso é uma USP bem desgastada. Pra vocês verem como que a USP, que o Confirmed, não muda muito. Uma Factory New pra uma veterana de guerra. Essa aqui é uma bem desgastada. Float 044 e tá, tipo, perfeita, velho. No All In, velho, 13 dólares virou essa luva, né? Não, um pouco mais. Menos, um pouco menos. Foi quanto? Vamos fazer o VAR, vamos fazer o VAR. 14.48 virou essa luveta maravilhosa. 5 virou a USP, 14 virou a luva. Mano, a gente tava se lascando, né, mano? Pra você ver. Esqueça tudo, irmão. Parabéns aí, galego. Tamo junto, irmão. CSGO.net. O melhor. Com sorte. 40% de bônus no seu depósito. O melhor. O melhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.